Pai Pai E quando eu pensei que era o fim E ouvi Tua voz dizendo assim Pra mim tem lugar na mesa Pode-se assentar Venha, não demore Estou Te esperando Aqui é o Teu lugar Troquei minha casa pela liberdade Tentando me encontrar eu me perdi E quando eu pensei que era o fim Ali Ouvi Tua voz dizendo assim Pra mim tem lugar na mesa Pode-se assentar Venha, não demore Estou Te esperando Estou Te esperando Aqui é o meu lugar Tem lugar Tem lugar Tem lugar Na mesa Tem lugar 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 Obrigado.